Então vamos lá, esse aqui é o podcast do investidor Sardinha, você é muito bem-vindo e o tema de hoje é sexo. A gente vai discutir tanto sobre o mercado mesmo de sexo, sexo como empresa, e a gente vai discutir também um pouco sobre sexo nas relações ali, que é uma coisa muito interessante também. Então deixa eu ver como é que eu começo a introduzir nesse assunto aqui para vocês. Eu estou aqui com três convidados, na verdade dois convidados e um pitaqueiro. A primeira convidada é a Marcela. O que você faz da vida? Marcela, e por que você está aqui? Eu sou sexóloga, sou terapeuta de casais e adultos. Terapeuta de casais adultos? O que é isso? Terapeuta de casais e de pessoas adultas. Minha formação inicial é psicologia, eu sou psicóloga. E daí eu comecei atendendo, fazendo especialização em atendimento clínico, e eu me apaixonei pelo ramo de casais. Primeiro de adulto, depois eu fui vendo, não dá para trabalhar adulto sem trabalhar o casal. E me apaixonei pela sexologia, que não tem como trabalhar um casal sem trabalhar o sexo. E estou aqui hoje. Fico tranquila, achei que você tinha apaixonado pelos casais, né? Eu achei que seria o pouco mais grave. Quando você ia e me apaixonei, eu falei, o que? Pelos casais, né? Ficou... É, não. Pela sexologia. Terapeuta de casais, né? Sinceramente os casais não são todos adultos também? Sim, não, mas é porque eu comecei a trabalhar com a psicologia clínica em adultos, entendeu? Terapia de adultos. E depois eu falei, poxa, não dá para trabalhar sem trabalhar o casal, e não dá para trabalhar o casal sem trabalhar sexo. Mas na sexologia foi onde eu me encontrei. Porque é muito pouco explorado. O que é a sexologia, exatamente assim? Sexologia é o estudo da sexualidade humana. E a sexualidade humana é muito complexa. E, assim, pasme, mas até hoje é um tabu, e as pessoas não falam, os casais não falam, não se conectam sobre isso. Então, assim, é um mundo a explorar. Um mundo a explorar. É muita coisa para explorar. Então, Edson, e você é o quê? Sou CEO da Vibrio, que é um sex shop, um sex shop que está mudando toda a cultura que a gente tem de sex shop, a gente vai falar mais sobre isso. Também sou companheiro de vida da Marcela aqui, e estou aqui para a gente falar um pouco sobre sexualidade, mas mais da parte empresarial, de como a gente pode tratar a sexualidade como um negócio. Caramba! Então você ganha dinheiro quando as pessoas se fodem. Sim. E você acha isso bonito? Eu quero que meus clientes se fodam. E eu estou aqui com o meu pitaqueiro oficial, e que, por coincidência, é meu pai também, né? Você está aí? Você tem um pitaco para dar agora? Eu sei dizer que sexo é foda. Bom, então com essa introdução aqui a gente vai começar. A primeira coisa que eu quero falar é que eu acho que muita gente não tem uma noção, mas no ano de 2017, gente, o mercado de sexo, né, o mercado de venda de vibradores e produtos sexuais, ele teve um faturamento de um bilhão de reais. E foi mirando nisso, né, que o Edson ali teve essa ideia de começar aí com a Vibrio, na verdade a gente tem mais sócios aí, né, eu sou um dos sócios, a Malu Perini, a Daniele Noce e o Paulo Coenca também. Edson, como é trabalhar com sexo no dia a dia, assim? Já teve alguma coisa engraçada que aconteceu? Eu sei de uma história ótima, mas eu quero ver se você quer contar alguma aí. Olha, para ser sincero, é raro o dia que não tem alguma coisa fora do comum, né? Eu não sei mais o que é comum trabalhando com isso. Mas, assim, é... A forma com que a gente trata a sexualidade na Vibrio, isso é muito importante falar, é totalmente diferente do que a forma comum que a gente pensa em sex shop. Por quê? O sex shop comum que a gente observa quando a gente pensa em sex shop, é algo meio vulgar, é algo meio sujo, e por isso o sexo envolvendo isso não é algo bonito. Já a Vibrio, a gente veio com uma outra pegada, com uma visão de sexo diferente. Saúde. Saúde, beleza, elegância. Então, assim, a Vibrio tem uma pegada totalmente diferente. E, assim, a gente tem algumas perguntas aqui que as pessoas fizeram. Tem tantas perguntas, assim, do mercado em si, né? E essas a gente vai guardar. Como tem algumas perguntas aqui, mas que a Marcela vai poder contribuir mais. Então, assim, essa daqui eu acho que vale para os dois. Olha só. Como propor o uso de brinquedos na relação? Pode começar você, depois a gente vai para o Edson. Conexão do casal. O casal precisa conversar. Primeiro que para ter um sexo de qualidade, o bom sexo precisa da conexão do casal, precisa da conversa do casal. Então, tudo começa criando intimidade, introduzindo o assunto, buscando... Antes da gente chegar na cama, antes da gente chegar em brinquedos, a gente chega na conexão do casal, na conversa do casal. Então, você entender o que o outro gosta, você falar do que você gosta, você se expor e se jogar, jogar na criatividade, falar do que você gosta e chamar para uma brincadeira. Talvez alguns brinquedos o parceiro ou parceira não vai topar, mas ele pode dar a indicação de outros. E é isso, é conversa, é intimidade mesmo. Inclusive, quando a gente pensa em brinquedo erótico, é claro que já vem na cabeça alguns mais tradicionais. Mas, por exemplo, existe um brinquedo que ele é um jogo, um jogo de cartas, e é para um encontro de casais. Então, você abre o jogo com o seu cônjuge, sua cônjuge, e ali você vai ter algumas cartas que você vai retirar. E dentro dessas cartas, por exemplo, tem... Conte como foi o seu dia. Por quê? É uma forma de, inicialmente, você ter uma ligação com o casal. Caramba, começa a... Inclusive, eu quero levar isso para o meu consultório. Cara, o sexo, então, começa muito antes ali. Na hora, conte como foi o seu dia, tem a ver com o sexo. Tem coisas, por exemplo, conte como... O que você está sentindo sobre o seu pai. É bem profundo, porque aí você vai se conectando. Peraí, gente, não tá... Complicou, complicou. Meu pai tá aqui do lado. Não. Então, assim, eu tô me sentindo desconfortável com essa história. Como assim, conte como foi o seu pai? É porque é uma forma de você integrar o casal ali. Então, para começar os brinquedos, na verdade, é conversa, né? O bom e velho diálogo ali é o que vai resolver. Mas não só isso. É obrigado a provar os produtos antes de vender? Claro. Com ou sem lubrificação, é? Tem que provar, Edson, para vender? Olha, não. Alguns não. Alguns sim, outros não. Alguns tabus a gente mantém. Pelo menos da minha parte. Você vê que não é engraçadinho. Igual tava sendo colocado agora há pouco. É. Já mudou, né? Mas, é. Alguns produtos... Todos os produtos que a gente faz à venda, realmente a gente faz um teste antes. Mas não necessariamente o teste tem que ser introduzido em locais. Imaginei essa parte. Mas existe isso. E tem uma pergunta aqui muito interessante também. A falta de sexo pode contribuir em um quadro de depressão? Então... Esse contribuir ficou muito complicado. Eu travei minha cabeça pra entender. Foi a pergunta. Contribuir... A falta de sexo pode contribuir para a depressão? Para um quadro de depressão. Para um quadro de depressão. Para piorar a depressão. Normalmente, quem está passando por um período depressivo, que é diferente de depressão, né? Está passando por um período mais complicado, tem dificuldade de ter relações sexuais. Então, perde a libido, perde a vontade. Então, não necessariamente leva a um quadro depressivo. Mas quem está no quadro depressivo, ele vai ter dificuldade. E pode contribuir para ajudar a sair de um quadro de depressão, talvez? Porque pode ser as duas perguntas. É meio amplo. Então, depende de vários fatores. Mas se a pessoa conseguir, se for prazeroso para ela ter relações sexuais, ajuda por quê? Quando você... No ato sexual, você libera diversos hormônios, assim, que são maravilhosos para o cérebro, para o corpo. Então, isso dá um up. Isso dá uma... Isso dá uma vitalidade. Então, se você está num quadro depressivo e consegue, né? Tem vontade de ter uma relação, vai ajudar sim. Então, está aí, gente. Se você está ali, né? Meio assim. Está aí. Você pode... Faça sexo. Meio depressão. Mal não vai fazer, eu acho, gente. Acho que dá para... Não aproveite dos hormônios, dos efeitos que o sexo vai causar. Sexo bom, de qualidade. Muito bom. Tem aqui uma pergunta. Espera aí. Olha só. Essa é a pergunta que é boa. O estresse e a ansiedade podem afetar a performance sexual? Com certeza. Essa é o Edson. O Edson tem uma experiência de causa ali. O próprio psicólogo agora. Eu estudei muito. Caramba, enquanto eu não tenho maturidade mesmo. Então, o Edson decidiu dar a opinião. Não, mas sim. A gente, por exemplo... Pita aquele aqui, sou idiota. Isso aqui é uma coisa muito legal. No ramo de sexo shopping, no ramo de produtos eróticos, geralmente a mulher busca aumentar o prazer. Isso que eu observo. Já o homem, ele busca resolver problemas. Então, assim, a maioria dos produtos masculinos, é claro, existem vários produtos, mas a maioria dos produtos masculinos são para resolver problemas. Então, por exemplo, se você tem uma ejaculação precoce, se você tem uma disfunção erétil, basicamente tem vários produtos que te ajudam nisso. Então, dentro do ramo de sexo shopping, você tem que aprofundar um pouco sobre isso. Eu vejo, né, os produtos da Vibrio. Não tem muito produto masculino, né, assim, para... Que aumente o prazer. Exato. E que aumente o prazer, que potencialize o prazer masculino. Agora o feminino, nossa, tem um monte. Mas esse é do mercado de modo geral, assim. A gente... Se a gente pega os produtos sexuais ali, femininos, né, e compara com os masculinos, a gente está na ideia da pedra. Tem basicamente nada, assim. Eu não sei se não tem, porque não tem jeito de ter, ou se porque os homens não buscam, não exploram muito isso. Eu acho que é um pouco das duas coisas. Jeito de ter, tem, porque a indústria resolve qualquer problema que existe, né? Se tivesse uma procura ativa por aquele tipo de produto, por exemplo... Exatamente. A gente acabaria tendo. Mas, quando você para para analisar, é muito bizarro. Olha só. Então, a gente tem a indústria de produtos eróticos, necessariamente, ela é muito voltada para a mulher e um pouco para o homossexual também, né? É uma coisa que tem também. O homossexual, tanto feminino quanto masculino, né? Tanto gays quanto lésbicas, a gente tem produtos ali. Tem os estrepons, aquela coisa que amarra e é para a mulher. A gente fez uma pesquisa ampla desses produtos, né? E o legal do sex shop é que é coisa nova entrando o tempo todo, então... Essa piadinha não fica velha nunca. Não, não, não. Na Vibrio nunca tem uma reunião séria, né? Hoje teve uma reunião. Hoje teve uma reunião, a gente não consegue levar a sério, assim. E aí, é o seguinte. Então, tem tanto esse mercado, né? As mulheres ali, a gente tem esse lugar dos produtos eróticos. A gente tem muito desenvolvimento para produtos femininos. E aí, cara, quando a gente parte para o mercado de sexo não oficial, e o que é isso, né? O mercado de sexo que, teoricamente, não existe, mas existe e todo mundo conhece, que é o da prostituição, é um produto exclusivamente, um produto, olha só, pessoas, né? É um mercado que é consumido exclusivamente por homens, né? Tanto, tipo, travestis é o homem que frequenta, gays masculinos é o homem que consome também. Então, e ainda também das casas de prostituição em si, das prostitutas em si também, é uma coisa tipicamente masculina. Então, e aí me chama muita atenção. Muito estranho, né? Exatamente, porque o sexo para o público masculino é uma coisa escondida, uma coisa vedada, uma coisa... Então, o homem só faz quando sai de casa, é, Marcelo? Aparentemente, só faz na realidade, né? Não tem muito o lance do brinquedo. E se bem que não, porque a pornografia também é dirigida para os homens, de modo geral. É os brinquedos mesmo que não são, de alguma maneira. Exatamente. A busca por prazeres diferentes, por aumentar para o produto, é mais feminina. As mulheres buscam isso, perguntam, falam mais sobre isso. Nossa, é muito doido isso. Eu nunca tinha parado para analisar isso. Foi uma coisa que tem que a gente pesquisar, inclusive, se não existem produtos aí para homens na Vibre, né? Meu marido viajou e eu vou brincar? Seria a pergunta? Tem alguns produtos. Ah, acho que isso aí você está sendo muito inocente. Acho que não. É, eu acho que brincam juntos. Brincam juntos. É, na maioria dos casos, acho que deve ser juntos. Inclusive, esse é um novo conceito, né? Fala aí, Edson. Brincar juntos, né, amor? Fala aí, Edson. Brincam juntos. A gente estava falando de produtos para homens, eu quero falar uma coisa muito importante. Não existe, isso é muito sério, não existe nenhum produto que faz crescer o tamanho. Isso é muito importante. Porque existe muito, muito na internet, ah, aumente o tamanho em sei quantos centímetros. Não existe, não existe. Então, infelizmente, é isso, gente. Era tudo que eu queria saber. Vou encerrar o podcast. Muitas pessoas vão sair da live agora. Eu acho que devia ter deixado para deixar isso para depois, assim, na... Mas no final, vamos dar um segredo, o que que faz aumentar? Pode aumentar até incríveis 0.1 milímetros aí no seu tamanho. Qual o melhor acessório para se usar durante o sexo? Depende, depende. Tem vários produtos para várias situações. Depende do grau da pessoa, depende do grau que a pessoa... Depende, mas mulheres, tem um bullet. Muito bem-vindo. É isso aí. Então, bullet. A gente tem que explicar quem é bullet. Bullet é um vibrador em forma de bala. Por isso, bullet. É o tamanho de um dedo, mais ou menos. Ele é pequeno. Por quê? Ele é um vibrador que, teoricamente, inicial, porque ele não compete, entre aspas, com o homem, né? O homem deixa aquele vibrador. A maioria, não sei por quê. E o bullet, ele possui vários níveis de vibração. Então, por exemplo, você consegue introduzir o bullet durante a relação sexual, sem necessariamente ser sozinho ou com o casal. Então, o bullet, ele é muito versátil, barato e ele é muito bom. Não é que ele é o melhor, mas ele é necessário. Ele é tipo um batom, tem que estar na bolsa. Ele é um produto de entrada. É, você primeiro camisinha, depois bullet. Toda mulher precisa de um bullet. E lubrificante. É sério. Nunca comprem um bullet sem lubrificante. Isso é muito importante. Porque o lubrificante, ele faz com que tenha um contato com a pele muito melhor. É um erro. Tá aí. Lubrificante com bullet. Fica aí. Aqui tem informação. Fica aí a informação, então, de qualidade. É, outra pergunta aqui também muito interessante. É normal a perda de libido quando estamos muito focados em trabalhar? É normal. É normal porque a libido, ela reflete a sua saúde. Ela reflete o momento que você está. Então, tanto biopsicossocial. Então, todas essas esferas têm que estar ok para a sua libido ser um resultado. A libido é um resultado, né? O desejo sexual é um resultado. Então, se você está muito focado em um projeto, em um objetivo, é normal que você vá focar toda a sua energia ali e falte energia para outras coisas. É super normal. E o interessante é que, se você estiver nesse momento, converse com a sua parceira, explique onde você está colocando a sua energia nesse momento e diga para ela que, olha, esse projeto vai acabar e nós vamos retomar, nós vamos melhorar a nossa vida sexual. Por exemplo, às vezes a gente está, ó, estou mais ligado no biscoito agora, que eu sou padeiro, do que isso. É isso, o pitaco foi o melhor pitaco até agora. Vamos embora. Olha, cara, tem um cara aqui que está passando por uma situação muito difícil. Mandou aqui uns três stories na sequência. Minha namorada comprou um vibrador. Até aí, tudo bem? É o que ele relatou aqui. Até. Depois de alguns dias, reparei que ela não me procurava mais. Apesar disso, ela usa o vibrador todos os dias, sem exceção. Devo ficar preocupado? Caramba. Eu lembro da frase do Bruno. Nem um homem é melhor que uma máquina e nem uma máquina é melhor que um homem com uma máquina. Perfeito. Mas, aparentemente, a máquina está... A máquina está sendo melhor que o homem com uma máquina. Pois é, eles estão perdendo. Nesse caso aqui em específico, olha, eu acho o seguinte, vamos lá. Ele mandou mais uma sequência aqui absurda tentando explicar. Mas, do jeito que ele falou também, ele falou, não gosto de pré-eliminares e tal. Então, cara, você está com um problema gravíssimo. É porque, assim, na sequência, que tem essas duas primeiras mensagens, a gente fica com dó de você. Aí, depois, você fala assim, não gosto de sexo oral e ela sempre reclama. Mas, assim, pô, velho, entre uma pessoa que está com as frescurinhas e o vibrador, né? Está ali, mas fácil, né? Já que vocês dois são máquinas. Calatinho, né? O biscoitinho calatinho. Eu quero falar só uma coisa para ele. Combine com ela. Fala, olha, vamos fazer só um teste. Chame ela e use você com ela durante o ato. Que perigo. E depois conta para o Raul. Quero saber. Que perigo. Manda um vídeo para o Raul. Não manda, não. Não. Manda, não. Então, cara, qual a principal dificuldade em ingerir um sex shop, Edson? Eu vou fazer uma assim. Ingerir? É engolir? Não, gerir. Meu Deus, o que é isso? Engerir. O pitaco está bom demais. Meu Deus, espera aí. Engerir. Engerir do hábito da gestão. Ah, sim. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje, e de algum lado também pode ser uma solução, que é um conteúdo não friendly family, ou seja, muitas pessoas não tratam sobre isso. É difícil procurar pessoas para divulgar, apesar da vibra não ser tão necessária, mas é difícil o SEO do Google deixar você subir. Você não consegue propaganda em vários lugares, porque o sexo hoje é tratado de uma forma muito... Marginalizada. Marginalizada, vulgar. É verdade. Então, você não consegue estar em vários lugares. Você não é uma Coca-Cola. Você não consegue estar... Não é familiar. E por que você acha que acontece isso, assim, no geral? Eu já fiquei pensando sobre isso diversas vezes. Como que será que o sexo ganhou essa característica de ser algo que não se deva mencionar? Sujo, né? É, que é uma coisa que não se deva comentar. Por que será que tem isso, né? Não faz muito sentido isso. É na Bíblia. É a mancha, o pecado. E detalhe, todo mundo só está vivo porque alguém transou, né? A prova que as pessoas estão transando é 7 milhões de pessoas. Para ter uma família precisa de sexo. Para ter uma família, entre aspas, filhos nascendo. Para ter procriação precisa de sexo. A não ser adotivo. A não ser adotivo, com certeza. Mas alguém teve que fazer sexo também. Como assim, não precisa de sexo. A não ser adotivo. As pessoas que estão disponíveis para adoção nasceram da folha do alface. Sexo é muito mais que procriar, né? Principalmente hoje em dia. Na verdade, sexo é saúde. A saúde mental até é um bordão meu. Que não existe saúde mental sem sexo. Então, aqui temos mais uma pergunta interessantíssima. Que é a... Nossa, eu quase falo de um bordão meu. Aqui temos mais uma pergunta interessantíssima. O marido não curte muito brinquedos. Como fazer ele se interessar e começar a aljar juntos? A gente está gravando essa pergunta pela segunda vez. Porque da primeira vez que eu fiz, o Edson respondeu assim. Larga o marido. Mas aí a gente falou, não. Vamos colocar uma coisa mais politizada. E a gente vai deixar a Marcela responder e você fica calado. Para ela poder explicar o que faz com o marido que não curte muito usar brinquedo. Ela vai falar, larga o marido. Compra dois brinquedos. Compra dois brinquedos e larga o marido. Então. Tenta trazer ele um pouquinho mais para o conteúdo que a Bíblia, por exemplo... Manda ele me seguir. Não, mas isso é verdade. Que ele siga um pouquinho mais da Vibrio. Que ele siga um pouquinho mais de sexo como saúde. Como recurso para o casamento. Porque é muito difícil para a pessoa que tem uma cultura muito fechada. Realmente aceitar brinquedos na relação sexual. Mas se mostrar para ela que ajuda. Que é saudável. Talvez consiga trazer para a relação. Meu namorado arrumou uma amante. Só que eu não achei ruim. Eu gostei. Será que eu preciso de tratamento? Não. Você não precisa de tratamento. Cara, mas como assim você achou legal? E aí? Como é que faz nesse caso? Super normal, na verdade. Super normal, a galera está aí. Eu atendo muitos casais que não são casais. Que são pessoas que se relacionam ali entre três pessoas, entre quatro pessoas. E para elas é ok. E funciona super bem. Eu acho que o que está faltando aí é só você falar para ele. Que cara, gostei. Deixa eu entender como vai ser. É importante só ter algumas regras. Regras, conversar sobre o assunto que pode e o que não pode. E vai em frente, vai fundo. Vai fundo. Existe diferença em questão de gestão de um sex shop e de outros negócios comuns? É engraçado essa pergunta porque você tem outros negócios. Como é que é? Não. Sendo bem sincero, não. Existem algumas questões em relação à produção de conteúdo, com certeza. Mas em relação à gestão em si, não. É sempre a mesma pergunta anteriormente. Então, você sempre tem que saber onde você consegue colocar a imagem, a marca do seu negócio. E onde você não consegue colocar. Mas de fora, sem problemas. Não há uma alteração muito grande. Então, essa é uma mentira. Eu vou ser bem honesto que existe uma diferença clara na gestão. Que é o seguinte. Toda vez que a gente vai fazer reunião, a gente precisa reservar um tempo muito maior do que o tradicional. Sem bordões. E cara, realmente, não tem como. E eu ia falar sério. Eu não sei se você aí é dono de um sex shop. Ou se você tem uma indústria disso, eu não sei como é que você vive. A gente foi fazer uma reunião hoje que era para durar, sei lá, 10 minutos. Era uma reunião de marketing. Mas cada frase que alguém fala, o espírito quinta série, ele renasce. Ele sobrevive. E a gente vai começar a rir sem motivo algum. A pessoa está falando uma coisa normal. Ela fala assim. Não, então tem o plugue anal. Aí só não dá. Não dá para você ter uma reunião discutindo o plugue anal. Então, assim. Eu acho que se você quiser ter um sex shop, você vai ter que reservar um tempinho um pouco maior da sua vida. Para gerir essa empresa em virtude desse tipo de assunto. Mas é um período de transição cultural, não? As pessoas, de fato, recomendam no dia a dia produtos sex shop umas para as outras? Porque, assim, é um diálogo que as pessoas têm, assim? Eu não sei dizer. Entre mulheres, sim. Entre mulheres é mais comum, né? Entre mulheres é comum. É qualquer assunto. Meu namorado viajou. Não, não. Meu namorado chegou. Também viajou e chegou e não tem um namorado. É um assunto muito normal. Eu acho que é uma coisa que se usa no geral. Exatamente. É um uso muito normal. É porque você é velho. As pessoas, hoje em dia, estão usando como namorado. É um acessório, na verdade. É por isso que é bom ter um velho que a gente consegue... Não, porque você está com uma sexóloga. E um vendedor de sex shop, ele fica parecendo que está armado. Mas está armado? Ah, está armado. Essa é a ideia. Deixa claro. Você acha que tem algum desafio em conquistar novos clientes? Porque a gente está falando de uma indústria que fatura hoje um bilhão de reais, mas a gente ainda tem uma pequena parte da população, a gente está falando de menos de 10% da população brasileira que já comprou algum produto sex shop. É muito pouco assim. E aí você só chega nessa estatística se você excluir lubrificantes. Mas é porque lubrificantes são usados tanto pela população LGBT ali, como também por mulheres em diferentes ocasiões que compram ali por conta da lubrificação, ou por conta de um homem que comprou alguma camisinha que tem espetinhos ali, ou alguma coisa que faça diferente. Mas assim, é um mercado que ao mesmo tempo que ele tem um faturamento crescente, um bilhão ali de reais, não é brincadeira. É um mercado sério, tem crescido no Brasil. É um mercado pouquíssimo explorado. A gente está falando de 10% da população. Qual que é a dificuldade de trazer esses outros 90% da população para dentro desse mercado? Isso é muito engraçado se falar, porque grande parte das compras que são realizadas, pelo menos na Vibrio, elas são compras em que uma amiga compra para mais 4, mais 3, mais 2 pessoas. Caramba! Então assim, a pessoa já vai fazer a compra, então ela compra para mim também. Isso é muito comum. Você está brincando? Sim. As pessoas compram em conjunto? Em conjunto. Não, então o mercado está muito mais evoluído do que imaginava. O que é isso? Só que isso mostra uma coisa, as pessoas ainda têm muita vergonha de comprar. As pessoas têm um tabu que elas querem, isso é fato, todas as pessoas querem. Quem não quer, pelo menos tem curiosidade, eu parto desse princípio. Porém, elas não preferem que uma amiga compre, não, vai que alguém vê, então... É uma coisa meio adolescente, né? Você tinha vergonha de comprar camisinha quando você era adolescente? Eu tinha. E na farmácia é meio estranho, né? É estranho, né? Esse negócio, você vai na farmácia, a mulher te olha assim e fala assim... Você está pegando a visão, né? É, está na má intenção, né? Não está legal. Então, acho que mantém então essa coisa. Mas é engraçado, mesmo pela internet, as pessoas, mesmo sem estar sendo vistas necessariamente, porque na internet você não está sendo visto, elas ainda mantêm esse comportamento de não querer estar presente na hora da compra. Por exemplo, muitas pessoas visualizam o conteúdo da Vibro, gostam, vão lá no direct e comentam assim, nossa, adorei isso, mas não curte. Por que isso acontece? É tabu, Marcela? Você agora, psicóloga. E expor que você pratica o ato sexual, que você se inteira sobre o assunto, que você pesquisa, que você compra produtos, ainda é vergonhoso. Principalmente para as pessoas que têm muito contato com a família, que moram com os pais, ainda é uma coisa muito difícil. É muito difícil explicar, por exemplo, pai, eu espero que você não esteja assistindo esse episódio, é muito difícil, para você explicar para o seu pai que você tem uma vida sexual, mas... Eu não sei se você devia explicar também. Não, mas deveria, poderia ser normal. Hein, Marcela, talvez... A partir do momento que você é um adulto. Hein, Marcela, talvez, se de 30 anos para cá, quando o pai descobria que a filha tinha tido a primeira relação sexual, ela era expulsa de casa. Sim. Então é uma coisa muito recente na nossa cultura. Eu estou falando de 30, mas se botar mais 30, 60 também é. E mesmo sendo já uma coisa inserida na cultura, ainda tem muitas famílias que sofrem com isso. Muitas mulheres, principalmente jovens, adultas, que sofrem com essa repressão. Por exemplo, tem aquele caso, uma moça, uma mulher, de 69 anos, procurou a Vibra. Uma moça estava... Entendi. Eu entendi a correção. Querendo saber sobre os produtos, ela se interessou, perguntou sobre vários produtos, qual era o melhor, a gente atendeu com o maior carinho, né? E após terminar o atendimento, ela falou, olha, infelizmente eu não vou comprar, porque eu tenho muito medo de eu morrer e os meus netos pegarem o produto. O que é isso, cara? Rolou esse atendimento aí? Então ela vai terminar a vida dela, ou viver a vida dela, né? Eu já vi uma história semelhante, hein? Sem ter esse prazer, sem ter essa descoberta, essa experiência da vida dela. Ela pensou, se eu morrer, as pessoas vão vir na minha casa, vão fazer inventário. Mas o que que tem isso? Então, é o que eu acho. Já morreu? Então. Inclusive... Olha a força do tabu que é. Isso é mais um mercado que eu acho que... O tabu alcança a morte, olha isso, cara. O tabu, ele te persegue depois do morto. Dá um bom corte. O tabu alcança a morte. Rompe a morte. Rompe a morte, ele vence a morte. Como é que o neto vai conversar com a avó sobre sexo e... Será que algum neto já conversou com a avó sobre sexo? Mentira, na minha família o povo conversa, o povo tá nem no... É, sim, tem famílias que é mais tranquilas sobre isso. É necessário ser bonito pra falar sobre sexo na internet? Precisou juntar três pessoas bonitas no mesmo ambiente? Sim, é necessário. Se for feio, não fale sobre sexo na internet. As pessoas não vão gostar. Até eu fiquei bonito agora. É, porque você não tá aparecendo. Você reparou que a gente deixou ele lá de fora? Era realmente uma questão. Me senti em clube. Você acha que livros eróticos podem ajudar na relação? Eu e a minha esposa começamos a ler e agora a gente transa mais de duas vezes ao dia. O que é isso? Uai, você acha que pode estar funcionando? Você já deu a resposta. Eu acho que é que pergunta é essa. Se você ler mais, eu não sei onde você vai parar não, bibliotecário. Me ajuda. Sim, um dos principais pontos pra conseguir aumentar a libida é exatamente isso. Livros eróticos? Estimule a sua imaginação. E daí cada um vai procurar a sua estimulação. Se você tá encontrando em contos eróticos e livros eróticos, ótimo. Eu arrudeio. Mas é saudável então o livro, diferente da pornografia? É, porque o livro, você tem que forçar a sua imaginação, né? Você tem que pensar e imaginar e daí você imagina dentro do seu repertório de vida. O que não é tão saudável, como a Marcela conversa muito comigo isso, é essa parte de você fazer só uma coisa e acostumar o seu cérebro que só essa coisa é a única forma de ter um orgasmo. É, o problema é, nesse caso, da mesma forma que a pornografia, o conto erótico também pode se encaixar se a pessoa só lê conto erótico sozinha em casa, trancado num quarto escuro e faz masturbação com isso. Não, não, mas ele tá lendo conto erótico e tá trazendo com a esposa. É entender que o seu cérebro, ele tem que entender o que é sexo e fazer sexo. Ah, o cérebro, ele tá entendendo. O negócio, ele tá trazendo duas vezes ao dia. A pessoa tá bem, ela mandou uma mensagem aqui. Compre o produto. Começou tudo bem. Eu gosto quando cria oi e redução. Começou tudo bem. Eu e minha namorada assistimos os vídeos da Malu e compramos um brinquedo. Deu tudo certo. Só que ela foi estudando cada vez mais sobre o assunto e agora propôs homenagem. Não tenho interesse em ter outra mulher na minha cama, mas ela insiste. E agora? É isso. Aceita, deixa de verdade. Bora. Não. Não tome o saco. É isso. Não. Segue o bairro. Se não faz sentido pra você... Depois ela traz um legal. Se não faz sentido pra você, se trata e vambora. Se não faz sentido pra você, fale que não faz sentido. Inclusive, eu nunca vi Malu Perini falando de que faça menagem. Ah, eu também não, mas ela insiste. Ela pegou esse em algum lugar. Dos produtos, é. Mas ele falou, foi evoluindo. Ele falou, começou muito bem. Mas não é uma evolução, não é que quem não faz menagem, não é que não é uma pessoa evoluída. Realmente não. Isso aí você tá empolgado. Exatamente. Ela deu uma emocionada. O seu texto devia assim, minha namorada emocionou. Daqui a pouco ela quer a arca de Noé na cama, aí lascou. Gente, mas é só uma pessoa a mais. Por hora tá tudo bem. A pessoa tá ok. Mas e aí? Então não faz nada, né? É ela que tá errada. Aparentemente a sexóloga disse aqui. Não, não é que ela está errada, é que fale pra ela que você não, isso não faz sentido pra você. Mas ele colocou uma frase no final, aí ela insiste. Significa que ele deve ter falado, né? Mas se ela insiste, é porque ela insiste. E aí? O que que ele faz? Que faça. Existem outras maneiras. Faz o seguinte. Vai lá no site da Vibrio, que lá tem opções. Eles já estavam lá, foi assim que começou a dar errado. Não, mas calma, calma. Tem opções de vários vibradores. Então se ela quer penetração dupla, tem lá essa possibilidade. Então assim, tente isso. É outra menina que ela quer. Outra menina. Ah, ela quer outra mulher. Agora que eu fui entender. Eu entendi, por isso que eu falei daqui a pouco. Por isso que eu falei, relaxa, né? Tá tudo bem. Que rolo, cara. Mas sabe o que que é interessante? Tava dando tudo certo, né? Esse é o fetiche da maioria dos homens. Pois é, e esse rapaz com esse problema, né? Exatamente, mas dele não é. Daniel, por favor, ajuda a gente. Eu acho assim, é mais fácil, imagino que seja muito fácil pra ele falar, Quero, porque ele vai ter um apoio ali, inclusive social, pra isso. Mas se ele não gosta... Eu tô aqui torcendo por você. Cara, eu acho que se não pode forçar, se não deve forçar, não deve forçar nem pra homem nem pra mulher. Se pra ele é um limite, é um limite pro homem. Sabe uma coisa que me pergunto sempre? Essa é pra Marcela. Eu acho que é uma coisa que... O que que mais chega, assim, num consultório de... O que que leva um casal a procurar ajuda? Então, a maioria, assim, dos casos que eu recebo hoje em dia é em relação à disfunção. E aí não é disfunção só erétil, não. Porque a mulher também tem disfunção sexual. Então... Caramba, a mulher tem disfunção sexual. Tem o vaginismo lá, né? Sim, sim. É, exatamente. Mas é interessante porque as mulheres não sabem, por exemplo, que tem disfunção, que existe disfunção. Eu não sabia também, não. O vaginismo é um exemplo, né? Que a mulher tem uma contração dos músculos da vagina que não é controlável. Então, assim, que ela retrai os músculos e aí sente muita dor no ato sexual. Então, o que eu mais recebo é isso. Mas, normalmente, é muito interessante. O homem, quando ele tem uma disfunção sexual, ele fica incomodado, ele pesquisa. Às vezes, ele não procura ajuda, mas ele tem uma preocupação, né? Porque o homem ainda é cultural, que ele tem que dar conta. Mas a mulher, não. A mulher, quando ela chega no consultório, normalmente, ela chega assim, não, 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 tem nada a acontecer. Não, não sei por que eu tô aqui. E aí, o homem, não. Não sei por que eu tô aqui, é ótimo. Ah, não sei, eu tava em casa, segunda-feira. Vim pra cá. Fiz almoço, janta. É verdade. A mulher, ela tá, assim, culturalmente, tá acostumada com o cotidiano. O cotidiano tá bom. Então, eu acordo todos os dias, levo meus filhos pra escola, faço almoço e trabalho, e a casa tá limpa, tá tudo bem. Então, e isso, ainda bem que tem mudado, assim, essa cultura. Porque elas... Não é normal a mulher preocupar. Não é normal, não. Deveria não ser normal, né? Mas, assim, não é cotidiano eu encontrar uma mulher no consultório que esteja ali preocupada que não tá tendo sexo. Que não tá... Que a relação sexual não tá tendo. Mas o cara é preocupante, então. Mas isso é muito comum. Parece que a responsabilidade do sexo é do homem, entre aspas. É a responsabilidade no caso de, por exemplo, ele tem que ter a virilidade, ele tem que correr atrás. Isso é muito cultural ainda. Isso é muito ruim. O homem, ele sempre se... Por exemplo, se teve uma relação sexual que não foi boa, o homem, ele sai muito preocupado. Aconteceu alguma coisa errada com o homem. Quando ele sabe que não foi boa, né? É. Quando não acontece. É, quando não acontece. Nesse ponto, né? Então, tem uma carga cultural ainda muito pesada em cima da responsabilidade de ser bom ou não. Então, isso é muito comum. A mulher, ela fica... Infelizmente, ainda hoje, tem algo meio... Esperando uma atitude do homem. Até pra chegar em um homem, tem... É uma carga cultural muito pesada ainda. Ainda bem que essa nova geração tem melhorado nisso. Assim, as mulheres agora, assim, as mulheres jovens adultas, as mulheres mais novas têm preocupado. Não tô bem, não tô com desenvolvimento legal, não tô sentindo prazer, tô sentindo dor. Porque antes, não. Só parava de... Assim, mulheres mais maduras. Só para de ter relação e tá ok. E tá ok. Segue a vida. Não preciso mais disso. Cara, e é muito doido isso, né? A gente tem essa... Essa diferença entre os sexos ali muito louca. Por exemplo, as mulheres, elas são muito mais abertas em alguns pontos. Eu nunca vi cinco homens entrando no banheiro junto, assim. Fala assim, galera, vamos ali dar um mijão, pá? Vamos lá. Todo mundo, galera. E mulher já faz isso. E aí, homem, né? Ao mesmo tempo que tem essa super comunicação ali, não tem uma comunicação honesta, né? Os homens sempre... É truncado, é truncado. É truncado. É um negócio meio mentiroso, um negócio meio nuviado. Você nunca vai saber quando um cara tá falando a verdade ou não sobre as relações sexuais dele. Não dá pra saber, né? O cara vai inventar uma história ali, ele quer passar uma ideia que ele é muito macho, né? Ele é o alfa. O cara não vai chegar pro amigo dele e falar assim, porra, brochei três dias seguidos. Não vai, não. Tô com um problema sexual. Tô com um problema. E isso é muito legal porque quando o cara chega no consultório... É raro. Tá, mas quando o cara chega no consultório falando isso... É raro chegar um homem no consultório? Sim. É difícil. É difícil pro homem assumir. Homens fazem isso com tudo, na verdade. Homens morrem mais cedo porque não vão no médico, não se tratam e tal. É por isso que eu disse que eu encontro muitos problemas assim, olha, eu vim aqui porque não tá tendo relação sexual. Nós não estamos bem. e normalmente assim, não estamos bem e aí vai relação sexual. Mas porque ela não está interessada, porque ela não tá conectada. Mas é muito raro um homem chegar, olha, eu vim porque eu não tô legal, eu não tô tendo vontade, eu não estou conseguindo ter relações. E se um cara chega num consultório e fala isso? Pô, ah, eu não tô conseguindo ter relações, o negócio tá foda. O que você diz pra esse cara? Essa é uma pergunta interessante. Olha, a primeira coisa que eu faço nesse momento é fazer uma avaliação, porque pode ter diversos problemas. Pode ser, a primeira, assim, investigação é biológica, eu peço, eu encaminho pro colega médico pra fazer uma avaliação pra ver se não tá faltando vitamina, pra ver se não tá faltando é... Tá dormindo bem. Sim, pra ver se tem produtos vibros na estante, tá? Armônio. Exato, então a primeira coisa é um check-up e eu peço esses exames e depois eu vou investigar, avaliar se é alguma coisa do casal, se é alguma coisa social, se é... O que que tá acontecendo com esse indivíduo? Mas quando é um problema, assim, é porque, assim, a gente, hoje em dia, a gente sabe, né, que, pô, psicologia é ciência, a gente tem uma ciência ali e pra ser uma ciência, a gente tem coisas em comum com esses problemas. Então, assim, devem ter problemas em comum ali, pô, um homem tá com um problema nas relações sexuais, uma mulher, não tão transando, devem ter problemas similares, porque pra desenvolver uma ciência, normalmente a gente fala, ó, tem problemas que são comuns à espécie humana ali, você sabe que um cara em determinada idade com dois filhos normalmente tem um problema X ou Y, né, vida financeira, sei o que lá. Quais você acha que são os problemas, assim, se você pudesse elencar, assim, três problemas que você acha que mais afeta a saúde sexual, assim, que as pessoas param de transar? Masculina? É, de todo mundo, sei lá. É, porque tem muito... É muito diferente? É. Ah, então vai masculina e depois feminina. Tá. Assim, nos dois, hormonal, assim, então, a gente vai pro isso que a primeira coisa é um check-up médico, hormonal, de vitaminas, de nutrientes do corpo, vitamina D, complexo B, e aí já entra pro lado médico, mas a primeira coisa normalmente é isso, tá? e depois a gente vai avaliar o contexto, porque foi uma das perguntas já feitas aqui, às vezes a pessoa tá num ritmo frenético de trabalho, que só trabalha, que só pensa em trabalho, que só tá gastando energia com isso, e, claro, vai faltar energia pra vida sexual. Às vezes pode ser em relação a traumas, e, assim, tem... Isso é uma coisa muito forte. É uma coisa difícil de lidar, a pessoa que chega com trauma. isso que eu ia falar, assim, tem muitos, muitos, muitos traumas em relação a sexo, e isso acontece tanto pra homens quanto pras mulheres, e sabe o que é interessante? Eu não sei se é um dado geral, mas eu tô falando no meu consultório, na minha vivência, eu encontro mais homens com traumas em relação a sexo do que mulheres hoje em dia. Volto naquele ponto que a gente tava falando, de que existe uma pressão social em cima dos homens sobre ter a efetividade sexual, por exemplo. Talvez, talvez seja a cultura da mulher não falar também, que sofreu algo. É, também tem isso. É, e isso pode ser uma realidade, né? Às vezes o cara fala com mais facilidade, mas se bem que eu acho que com relação a muita coisa, a mulher tem mais facilidade, cara. E quais seriam traumas? Mas sabe o que acontece? Homens nem chegam aí no médico, né? É muito louco. Exatamente, mas é tão doido que às vezes alguma mulher passa por abuso ou passa por algum trauma sexual e nem sabe que passou e nem sabe que tava errado fazer isso com ela e nem sabe que ela não deveria ser submetida a isso. E pro homem, quais seriam os traumas mais comuns? Trauma, normalmente, o que eu recebo é abuso, abuso sexual. É, porque trauma normalmente é associado a alguma coisa que realmente deu errado. Exatamente. Assim, algumas experiências sexuais também, porque como o que a gente já falou que o homem tem culturalmente errado, tem a responsabilidade de fazer o sexo acontecer, então às vezes alguma coisa que deu muito errado ali na hora do sexo, isso fica muito muito marcado. medo de fazer errado novamente. Exatamente. Então, por exemplo, o cara tá ali, foi a primeira vez dele e deu errado, ele vai demorar a fazer de novo, acontece ou não, vai fazer ou vai ficar com dificuldade de fazer e aí vem um, uma trajetória muito complicada, porque se ele fica com medo de fazer, se ele fica pensando que vai dar errado, se ele fica, é, pensando nisso, aí não, não funciona, ele pode ter uma disfunção, ele pode, é, não ter uma ereção e isso é um dos, um dos principais, é, motivos de não, da ereção não acontecer, porque o homem não tá ali presente, porque ele tá pensando em outras coisas. Tá preocupado em fazer certo, fazer da melhor maneira, ter uma performance. Porque a natureza foi uma desgraça, né, como assim, você tem que ficar com o pinto duro pra poder transar, né, tá um equívoco da vida. Mas nem precisa, na verdade, isso, isso é um dos pontos de, de tratamento, entendeu, quando o homem vai pra relação, quando ele tira essa carga da responsabilidade, porque não é mesmo, quando ele tira essa carga da responsabilidade, vai pra relação sabendo que, olha, se eu tenho uma ereção, ok, se não ter, eu vou fazer de outras formas, eu vou excitar e ser estimulado, eu vou estimular e ser estimulado de outras formas, acaba que, no meio da relação, ele pode ter essa, essa ereção, porque ele se preocupou, ele focou ali, ele tá sentindo, ele tá presente, ele tá curtindo, e aí é muito mais fácil da ereção acontecer. É muito comum também, casos de pessoas que são criadas em uma família muito religiosa, e a pessoa não consegue ter, desvincular essa ideia de pecado com o sexo, ela tem esse trauma, entre aspas, de não conseguir se sentir bem, ela se sente muito culpada no momento, tanto masculino quanto feminino. Sim, essa foi uma pergunta que eu li, inclusive, essa semana, que veio pra mim, eu tenho, era uma coisa assim, eu tenho 18 anos, eu sou virgem, tenho muito medo de engravidar, e por isso, nunca, eu sou virgem, nunca fiz, nunca tive relação sexual, eu tenho muito medo, o que fazer? Minha família fala que é muito fácil de engravidar. E aí, e aí, 18 anos, a pessoa tá com hormônio a flor da pele, né, tá na hora dela conhecer, sim, se ela tiver essa vontade, e, só que aí fica pensando, é pecado, vai contra, vou engravidar, vai contra, o que a minha família espera de mim, ainda existe essa, esse tabu. E volta naquele ponto, né, se a pessoa, é, prende essa vontade, prende, não dá vazão a isso, vai estourar em algum momento, vai estourar em algum outro local da vida dela. É isso, acaba que sexo é uma coisa natural da vida, né, e como que vocês acham que a gente pode naturalizar o sexo, então? Tratar de uma forma diferente. Ah, mas aqui temos um dono de sex shop, temos uma sexóloga, como é que a gente pode fazer o sexo ser uma coisa mais tranquila? Certo. Tratando de maneira, da maneira que realmente é, de uma maneira natural. Vocês acham que a gente conseguiu fazer isso hoje, por exemplo? Sim. Tratar de uma maneira natural? Eu acho que sim. É entender que o sexo, ele faz parte da sociedade em si, e que a sociedade, ela só é formada a partir de sexo. O sexo, ele tá presente, e ele não, da mesma forma que talvez ele não tenha que estar tão explícito, as pessoas talvez não precisem ficar falando todo momento, também elas não precisam ficar escondendo. É algo normal, você vai na padaria, você compra pão, você faz sexo, é algo normal. É muito interessante. Espero que você não esteja fazendo sexo na padaria. Eu também espero. Nem com pão. Nem com pão, eu ia falar isso. É porque assim, ele naturalizou talvez demais. Então assim, eu puxei pra um lado. É natural, você vai ali, compra um pão, faz sexo, eu não sei se deveria. Mas se tiver alguém que faz sexo com pão, aí tá tudo certo, tá tudo bem também. Não tá. Vai se tratar, filho da puta. Não é coisa só do ser humano. Ah, não vou, vai me naturalizar. Passar pano pra cara que faz sexo com pão? É muito... Se for com torta, tá tudo bem, a gente viu o American Pie, a gente entende essa sensação que você tem. Eu vi aquilo ali, eu fiquei curioso também. O Último Tang em Paris. Mas assim, é... Tinha manteiga, viu, curioso. É isso aí. O Último Tang em Paris é uma cena... O Último Tang em Paris. Não, na história da indústria, O Último Tang em Paris é um filme que é um estupro real. Isso aí é problema. Não é complicado isso aí. Teve críticas. Vamos voltar pro pão. É muito interessante como... Pão. É natural, falando de pão, é natural comer, é natural dormir, é natural... É natural fazer o que o instinto manda fazer, mas... Relação sexual? Com pães? Opa! Opa! Agora, você vai transar com o seu próprio pão? Opa! Não deveria, sabe? Tem aí a crítica. E produtos eróticos que substituem muito bem o pão. Desculpa, desculpa. É sério isso, gente. Então, pô, vai dormir, vai dormir, beleza. Vai comer? Precisa comer? Tá com fome? Vai comer. Tá com tesão? Transa com as pessoas, é isso, então. Transa com pessoa que quer transar com você. Mas pede antes e ter consciente mesmo. Exatamente. Vai, vai fazer, vai falar sobre isso. A Marcela realmente mandou essa. Tá com fome? Come. Tá com sono? Dorme. Tá com vontade de transar? Vai transar com alguém que quer transar contigo. É fisiológico. Maravilhoso. É natural. O pão não concordou. Eu vou deixar bem claro que os pães, eles não concordaram. Evite transar com os pães, é sério, estranho isso aí. Acho que é questão de textura, talvez. Não piora, não. Não piora, não. Deve ser. Bom, não piora, não. Então, assim, o que que fica de recado final, né? Esse episódio, eu vou contar pra vocês agora, foi o que mais sofreu cortes na história, você tá ouvindo agora. Você tá ouvindo a versão editada, o negócio saiu de controle completamente. Eu descobri que não pode usar muitas palavras aqui específicas. Eu espero que vocês estejam ouvindo agora a versão que parece que tudo aconteceu muito bem, que a gente conseguiu resolver muito bem, se a gente terminou assim, em ritmo de festa, né? Eu quero desejar que vocês se fodam agora. Com produtos vibre. Com produtos vibre. E de forma saudável, se soltem. Saudável, se soltem. E podem até... Explore. E podem até se procriar, viu, gente? Isso é natural. E assim, vamos... Pode procriar, mas isso é secundário aí. Pode procriar, mas não deve, atrapalha o sexo. Tenho prazer. A maioria desses casais que mandaram mensagem aqui hoje, é tudo casado, e tem dois filhos, porque filha atrapalha o sexo. Vamos lá, fazer aqueles recados finais assim. O Edson vai fazer hoje o recado, o que você quer deixar de mensagem pra posteridade, de ser hoje aqui. Certo. A mensagem que eu deixo, além de comprar produtos vibres, que é o melhor sex shop do mercado... Do mercado não, do planeta Terra. Da estratosfera. É, porque não tem no resto dos planetas até então. Da história. E se tivesse, seria muito pior. Tratem sexualidade de uma maneira limpa, de uma maneira bonita e elegante. Mas sexo é um negócio meio sujo, né? Não tem como fazer sexo com limpeza. Exatamente. Não tem como fazer sexo e não bagunçar, e não sujar. São fluidos. Resumindo, sexo assiado não existe. Não é sujeira, mas sejam sujos na cama. Não precisa ser palavras sujas. Você veio com o recado sexuário do Edson, mas a Marcela... Não precisa dobrar a cueca antes de transar. Acho que é isso. Não precisa? Não. Porra, tô transando errado. É foda. E, Marcela, seu recado final, que você roubou do Edson, vai lá, sexo assiado, sei lá. Fala pra vender produtos vibres. Ou, ou, ou. Da Marcela agora. É... Tratem-se, busquem ajuda profissional. Converse. Não, sexo é saúde, pessoal. Tratem como se fosse... Como é? Como é? Saudável, é instintivo, é gostoso, aproveitem, desfrutem. É muito bom. uma propaganda ali do sexo. É realmente interessante. É isso. Seu recado final, pitaqueiro. Finalmente, seu momento de falar, seu momento de lidar. Pode. Opa! Eu creio que o maior conflito, ou os maiores conflitos sobre sexualidade é justamente por conta da carga cultural que existe envolvendo o sexo. Com certeza. Se a gente compreende que isso é filosófico, que quem se junta com o outro pra ser um casal, uma família e tudo, o sexo faz parte disso. Até pra quem não se junta pra ser um casal. Claro. É o seguinte, quem tem maturidade pra ter sexualidade em exercício é porque tá na maturidade sexual. Se tem conflito... É uma bela descoberta. Se o céu é azul, é porque é azul mesmo. Se tem conflito, trata só o conflito, porque fisiologicamente todo ser vivo se reproduz sexualmente. Exceção das binárias, né? Mute o meu microfone. Não mutaram. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o arroba a Vibrio. Na verdade, o arroba é Edson Benatti, mas a gente foda-se porque a gente precisa vender. Essa daqui é a arroba Marcelo o quê? Vai lá. A Marcela Fernandes com D Mudo DS. A Marcela Fernandes com D Mudo DS. E esse aqui é o arroba... Brincadeira. É o arroba Sena Ilustra. Esse aqui é o arroba Raul Sena e é isso. O Raul Sena, né? E é isso. A gente fez esse episódio aqui. Vocês assistiram 10% da gravação original. Nesse momento, você tá vendo... Porra, um episódio com 30 minutos. O que aconteceu? A gente ficou 4 horas e meia. A gente ficou 4 horas e 45. Esse episódio, vocês estão vendo que tem 12 minutos aí. É... O resultado do que deu pra mostrar. Falar sobre sexo é um assunto complicado, aparentemente. Nunca mais... Eu comprometo com isso. Nunca mais eu falo sobre sexo em rede pública. Sexo é foda. Achei que sexo é foda. Então... Lá na minha rede tá falando de sexo, hein, pessoal? Se der errado, a gente grava de novo e faz segunda-feira. Então, um beijo pra vocês. Muito obrigado pela audiência de sempre. Obrigado.